Reconhecimento do ativo 30. O ativo é definido na NBCTSP estrutura conceitual como o recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. 31. A entrada de recursos e transação sem contraprestação que se enquadra na definição de ativo deve ser reconhecida como ativo quando e somente quando. A Línea A. For provável que os benefícios econômicos futuros e o potencial de serviços associados com ativo fluam para a entidade. A Línea B. O valor justo do ativo puder ser mensurado de maneira confiável. Controle do ativo 32. A capacidade de privar ou de regular o acesso de outros aos benefícios do ativo é elemento essencial de controle que distingue o ativo da entidade daqueles bens públicos aos quais todas as entidades têm acesso e que deles se beneficiam. No setor público, os governos e outras entidades do setor público exercem um papel regulador sobre certas atividades, como, por exemplo, as instituições financeiras ou fundos de pensão. Esse papel regulador não significa, necessariamente, que tais itens regulados satisfaçam a definição de ativo do governo ou aos critérios para o reconhecimento como ativo nos relatórios contábeis de propósito geral do governo que regula tais ativos. 33. O anúncio da intenção de transferir recursos para a entidade do setor público não é, por si só, suficiente para se identificarem os recursos como controlados pelo recebedor. Por exemplo, se uma escola pública fosse destruída por incêndio florestal e o governo anuncia a sua intenção de transferir recursos para reconstruí-la, a escola não reconheceria a entrada de recursos a receber, no momento do anúncio. 34. Nas circunstâncias em que o acordo de transferência seja exigido antes que os recursos possam ser transferidos, o recebedor não deve identificar os recursos como controlados até o momento em que o acordo se torne obrigatório, porque o recebedor não pode privar ou regular o acesso do transferidor aos recursos. 35. Em muitos casos, a entidade deve constatar a exequibilidade de seu controle sobre os recursos antes que possa reconhecer o ativo. 36. Se a entidade não dispõe de reivindicação exigível sobre os recursos, ela não pode privar ou regular o acesso do transferidor àqueles recursos. 36. A entidade não dispõe de reivindicação exigível sobre os recursos. 37. A entidade não dispõe de reivindicação exigível sobre os recursos.